E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o terceiro episódio da série mais emblemática de todos os tempos. Ah não, Invasões Temáticas, que é a mais emblemática de todos os tempos. Essa aqui é a mais épica de todos os tempos da última semana aqui do canal. PVPs de Bloodborne. Tô aqui com o Gilbertofones com uma arma que é 2 em 1. É coringa totalmente em seu primeiro formato. Ela é uma espada e no segundo formato ela se transforma em um martelão. O nome dela é Martelo Clerical. Vamos ver como é que tá a build pra usar o Martelo Clerical. Tô no nível BL, Blood Level 120, Vitalidade 50, Resistência 30, Força em 50, que é a melhor escala desta arma. E a Perícia em 26. Vamos dar uma olhada como é que estão as runas que eu vou usar. As runas estão as mesmas que eu usei no último episódio do Boom Hammer. É a metamorfose horária que aumenta 15% do HP. A metamorfose anti-horária aumenta vigor máximo mais 20%. E a marca de garra que aumenta o ataque visceral em 30%. As gemas de sangue como é que estão? Praticamente a mesma coisa que do último episódio. Tô com a mesma gema de sangue abissal pesada amaldiçoada pra aumentar a escala com força. Mais 65. Isso aí vai aumentar muito o dano final da arma. Nesse segundo slot, um slot de triângulo, eu coloquei uma gema que é coringa também. Ela não tem o formato de triângulo, ela pode caber em qualquer um dos slots, em qualquer um dos espaços. Eu posso colocar esse tipo de gema de sangue, que parece com umas joinhas. Ela aumenta... O que que ela faz? Aumenta o ataque físico mais 20,6%. Eu não tenho muitas gemas de sangue em triângulo, por isso que eu tive que colocar essa mesmo. E no terceiro slot, uma gema de sangue lancinante que aumenta 27,2% do meu ataque físico. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu vou lá pras perejas desse jeito mesmo, vou ver como é que ficou as características da arma. 210 ataque físico natural, mais 622, contando as escalas mais gemas de sangue. Escala S em força, E em destreza, em perícia. E B em arcano, caso eu colocasse alguma joia elemental, alguma gema elemental. Requisito de atributo, apenas 16 de força e 10 de perícia. E digo bora, vamos lá pro PVP, vamos ver o que acontecer. Lembrando que eu tô fazendo um semi-cosplay de Alfred, o NPC do Pacto dos Algozes, do Resplendor. Tá bom? Bora lá! Uou! Prepare os corações, porque vai ter muita emoção. Já tô sentindo, porque como a arma tem dois formatos, a gente tem bastante possibilidades de luta. Vamos ver o que que vai acontecer. Já vou me bufar inteiro. Vou começar com a arma... Ai, 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 tem um bicho aqui. Deixa eu matar primeiro. O cara me deu um tiro. Eu aqui de inocente, ele me deu um tiro. Seu safado! Ordinário! Começando atirando já. Passar o serolzinho na mão de novo. Parece que o meu golpe tá sugando muito mais, né? Apenas três hits com a arma normal. Foi muito rápido. E até que, enfim, eu invadi um BR. Eu tô no mundo do Leonardo Almeida. Ele tá brigando contra os caçadores ali da frente. Gente, eu vou esperar ele acabar com essa contenda, porque senão fica uma palhaçada. Quero que seja o máximo justo possível. E quando eu invadi um BR, é que dá lag pra caramba. Vai entender o negócio. E aí? Vai querer treinar comigo ou não? Vai ficar tentando dar parry no mobzinho. Tô falando? O bicho tá doido. Ah lá, se recuperou. Vamos ver esse Fight Club. Esses caçadores dessa parte são muito difíceis. Principalmente quando você tá começando. E aí, Leonardo Almeida. Aí sim, se você tiver assistindo o vídeo aí, dá um toque aí nos comentários, hein, Leonardo. Forte abraço. Vamos ver o que vai pegar. Sempre bufando a pistolinha. Tentando acertar um concentrado. Se recuperou. Tá tentando me dar um parry. Fiquei que essa ia funcionar como parry. Tidibela. Bom combo. Tentando acertar um golpe de troca. Acertei. Vixe. Agora o bicho pegou. Ah, foi no tirinho a finalização. Muito lag. Muito confuso essa luta aí. Jared the Hunter está aqui. Não reparem porque bem na hora que ele me invadiu, começou a passar o caminhão de lixo aqui na rua, pessoal. Vocês ouvirem alguns sons de caminhão aí. Não reparem. Não liguem porque é normal. Jared the Hunter. Ele fez um sacrifício do seu HP para poder bufar a sua arma. Legal. Ah, já deu para acertar o OMA. Ele está com pouco HP, já deu para perceber. Acertei outra corridinha R1. E foi finalizado. Invadiu outro cara bem na sequência. THBK70. É um código. Ele colocou um código em seu nome. Vamos lá. Roupa da Irin. A Cataninha. Tem uma arma interessante também. Olha o couro que eu já comecei a tomar. Está o Bubba Belboi lascado. Quem deram acertar pelo menos o Perryzinho. Seria bom. Nada de Perry. O Bubba Belboi foi muito rápido para cima de mim. Eu não estava esperando. E já chegou a hora da minha vingança. Em cima do código. THBK70. Ele me invocou de novo. Vamos ver. Agora o bicho vai pegar. Quero ver essa agressividade agora. Que eu estou de martelão. Estou no formato do martelo. Então ele puxou a mesma arma que eu. Vou para cima. Vou mudar para a espada. Quase o concentradão. Ele trocou para a Catana. A Cataninha é tensa. Na disputa ele está ganhando por enquanto. No geral. Iiii. Usou Cajibrinas. Quando usa Cajibrina. A luta pode se estender infinitamente. Não demorou. Não demorou. Beleza. Aí já acertamos mais uma. Um concentradão me salvaria. Se eu acertasse. mil duzentos. Que show. Com L2. Eu posso. Dar um golpe diferenciado. Quando a arma está. Em duas mãos. Quando está no formato de martelo. É esse mesmo. Olha lá. Setecentos. Suga muito. Vou trocar para a espada. Isso aqui é bom. Matamos. É a vingança. Olha aí de novo. Jared the Hunters. Chegou o violentão. Tem um mobzinho aqui. Que já veio me agredindo. Vamos dar conta dele. Ele não esperou. Eu matar o mob não. Ainda está vivo. Poxa. Isso é resistente. Algúrio de Obrietas. O Jared já soltou em mim. Ele está buscando a vingança em cima da minha pessoa. Um L2. Um L2. Hit kill. No segundo movimento do combo de L2. Ele dá uma para a frente. E na terceira. Ele dá a outra de cima para baixo. Primeiro eu vou matar o mob. Eu nunca lembro de matar esse mobzinho. Semi-malditinho. O cara esperou. Está de boa. Está tranquilo. Está favorável. Então eu digo bora. Eu coloquei um comprimento diferente. De saudação masculino. Gostei. Eu vou trocando os comprimentos conforme o tempo. Vou usar no formato de espada. Ali a gente está como fantasma. Só usando uma arma que drena seu próprio HP. Direto ele está trocando. Para o outro formato da shikage. E está perdendo HP sozinho. Aí está se lascando. Agora que eu vi. Que o bicho não está muito bom para o meu lado não. E a pele já se estende. Vou tentando acertar um tirinho. No Itigo. Os dois na beira da morte. Quem será que vai ganhar? Uh. Está emocionante. Ai não. Tomei um bala. Só queimou a roupa. SAO. Já deu para perceber que ele está com a. Moonlight Great Sword. Essa espada tão clássica. E soltou. A magiada na minha cara. Olha que espada louca. Estou doido para testar essa arma logo. Vou passar os heróizinhos. Rapidex. Espera aí rapaz. Isso. Além de tudo ele solta magia na minha cabeça. Sacanagem. Queria acertar um parry em alguém. Nem que fosse uma vez na vida. O golpe dele não está sugando muito. Parece que eu tenho que dar o tiro muito antes. Ah. Isso mesmo. Beleza. Deu para finalizar alguém com o visceral. Mas também não adiantou muito. Eu não estava muito em desvantagem. E o HP dele estava muito baixo. Aí não deu em nada. Boonhammer. Esse já é um velho conhecido. Nossa. O que ele fez? Ah. Ele jogou o Molotov com o tempo no chão. Que louco. Nas costinhas. Nada de dar certo. Vou alterar a forma. Para a espada. Que é mais rápido. Cadê você Andy? Será que ele está fugindo de mim? Não é possível. Ele está indo para frente. Ele não está nem aí para mim. Voltou? Está voltando. Vai querer lutar? Vai. Não poderia ser diferente. Oxi. E logo após esse momento bizarro. Eu até fui dar uma olhada no replay da última luta. Eu me impressionei. Isso já aconteceu comigo também no Dark Souls 3. De eu tomar um spam assim. Estando longe do cara. E pega todos os golpes. Aí não tem como fugir. Não tem o que fazer. De verdade. De vez em quando essas coisas acontecem. Aí Shikage. Tentar fechar com chave de ouro. Vamos tentar. Vamos tentar. Vou diminuir meu HP. Está certo. O Shikage é sempre uma arma complicada de se lidar. Só falta mais um risquinho para ele se lascar. Ganhamos. Bom. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Se gostou. Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. Favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Deixem sugestões de armas que vocês querem que seja feita o mais rápido possível aqui nessa série. Quem é que tiver mais comentários falando sobre ela com certeza tem mais chance de aparecer rapidamente. Tá bom. Eu gostei muito desse teste. Essa arma fica violentíssima. Inclusive dá até hit kill dependendo do HP do seu adversário. Bem legal. Curti demais. Muito versátil. É um martelo. É uma espada. É tudo junto. E tem um dano maravilhosamente alto. Gostei mesmo. Então é isso. Forte abraço a todos. Martelo clerical Gilbertofolis ficando por aqui. E bora. Até a próxima. Falou. E tchau.